Olá pessoal, sejam bem-vindos ao décimo quarto episódio do Vamos jogar Mega Man Star Force Leo aqui pra Ilhas de Clássicos no episódio de hoje. Não me perguntem o que vai acontecer porque eu também não faço ideia. Eu só sei que eu tinha que... Overwrite, sim. É. Eu espero que seja isso. Espero que eu não tenha quebrado tudo e perdido meu save. Eu não ia querer jogar até aqui de novo. Não que eu não fosse, mas eu não iria querer. Aquela noite... Ah, tá. Some trouble again. During such a busy time. Basicamente são pais que estão ignorando que uma criança precisa de mais do que uma boa educação e condições materiais pra poder ter uma vida feliz. Strict boarding school, ou seja, você vai prendê-la numa escola. Boarding school não é uma coisa muito comum no Brasil, não até onde eu saiba. Mas seria basicamente uma escola em que a criança fica lá e fica morando lá, saca? Eu não consigo imaginar pesadelo pior do que isso. Eu ainda tenho sonhos de que eu estou no ensino médio, na minha antiga escola, e eles não necessariamente são agradáveis. Então imagina que morar numa escola não deve ser agradável. Best route to happiness, ou seja, mais dinheiro. São pais que até estão tentando fazer o seu melhor, mas eles têm uma noção bem, tipo... Não sentimentos, não... Não humana de o que é o melhor. O melhor, ele é muitas vezes... Tudo bem, tem a condição material, que ela é extremamente importante, porque ser pobre não é legal. E eu digo ser pobre no seguinte sentido. Você não tem... Tipo, você tem uma dor de cabeça e você não tem dinheiro nem pra uma aspirina e uma garrafinha d'água, saca? É desse tipo de pobreza que eu estou falando, em que você passa por... Me fugiu o termo. Não é fome. Entra na fome, mas a gente tá usando outro termo ultimamente, que é insegurança alimentar. Insegurança alimentar de maneira constante, ou que, tipo, você não tem acesso ao saneamento básico, ou que você vive numa área muito insegura, numa questão não só de segurança pública, mas geológica. Se pensar em morros que podem deslizar, etc e tal, isso não é legal. Isso não é confortável para os seres humanos. E isso precisa ser modificado de alguma maneira. Seja ou por programas do governo, ou por novas oportunidades de trabalho, ou por sociedade civil. De algum jeito, eu sei que essas coisas, eventualmente, elas são melhoradas e modificadas. Mas só que no Brasil a gente tem muito essa questão de idolatrar a pobreza, porque nós somos um país bastante desigual, bastante problemático nesse sentido. Então, você tem que ter orgulho de alguma forma, o que não necessariamente é um orgulho de alguma coisa positiva. Mas, ao mesmo tempo, nesse caso aqui, o problema não são as condições materiais, a pobreza de espírito mesmo, a pobreza emocional, a pobreza de amigos, a pobreza da solidão, a pobreza de você não conseguir lidar com situações sociais, ou você ser forçado, e entrar em sofrimentos de não poder fazer aquilo que você quer, e não poder atingir um nível mínimo de felicidade. Então, é isso. Ela vai tentar ligar para os amigos, e eles vão estar ocupados. ocupados, mas eu tenho plans, eu tenho, tipo, panquecas com minha mãe, e... Ok. Caralho, há seis meses atrás! Há seis meses, há seis meses atrás, é para o Leonardo. Há seis meses eles prometeram eu fazer panquecas, porra! Tá, panqueca! E aí eles não se tocam de que, porque ela talvez não esteja mais aí. O caso dela, tá, então é por isso que ela se transformava num alien. Eu realmente não lembrava disso, que a situação dela era uma situação de, tipo, eu vou me desfazer da única coisa que me traz felicidade, mas, ao mesmo tempo, como eu sou uma tsundere, eu nunca vou admitir isso. Né, porque, de novo, se você vive completamente isolado durante muito tempo, você esquece do traquejo social e de como é lidar com outras pessoas, e até mesmo de exibir seus próprios pontos de vista. Tá, é, o caso dela era complicado, é por isso que ela vira cunho-filcas. Ok. Ah, desculpa, mas eu estou num seminário de como me alongar para crescer mais alto. Puta merda! Esse complexo dele nunca vai sair, essa zoeira contra baixinhos, e infelizmente vai ficar até o jogo 3, tá? Eu só não lembrava dela, mas, tipo, nada vai mudar, ele vai continuar baixinho para sempre. É, de novo, o humor sempre tem que ter uma vítima, sempre tem que ter alguma coisa que você ataca, que ou traz um certo desconforto, ou traz a verdade de uma maneira meio inconveniente. Né, no caso do Zack, é que ele é baixinho e é, tipo, o Edward do Fullmetal Alchemist. A Hiromarakao, ela fez muito bem no Fullmetal, tipo, se o Edward, ele parasse de ficar puto todas as vezes que chamavam ele de baixinho, ele simplesmente aceitasse aquilo como uma característica do corpo dele, que tá tudo bem. Tudo bem que o caso dele era um pouquinho mais complicado, né, porque uma vez que você tem mão e, aliás, braço e perna robótica, aí você é aleijado e você tem vários outros problemas e você, basicamente, tipo, tentou reviver sua mãe e descobriu coisas horríveis sobre a ordem natural das coisas. De novo, tudo isso eu acho que ele ainda poderia levar em consideração para ficar menos puto sobre ser chamado de baixinho. Mas é aquela coisa muito infantil e muito de criança. Quanto mais bravo você ficar, mais eu vou querer te zoar, porque era engraçado te ver bravo. A piada vem do quanto você se importa, do quanto você é afetado por algo que não deveria fazer o menor sentido. sabe? Então, isso também acaba envolvendo com o humor. É, vai ficar mais alto, não ligo, blá. E é isso aí, eu estou sozinha de novo. É, eu vou dar uma olhada no Jill, ele provavelmente não tem nada melhor para fazer. Tem uma... E você vai esquecer que o... Nossa! Verdade, né? O Jill vai estar tendo um encontro nesse dia. Oh boy! Era por isso que as duas ficavam tão possessas umas com as outras. Claro, ela não vai admitir de que, tipo... Porque eu estou ficando tão nervosa e porque eu estou tendo que ir... De novo. É, também... É muito comum em ficção, né? E é muito, infelizmente, comum na factualidade. Gente que normalmente vive isolado, né? Seja por condições materiais muito boas em que você pode ficar numa bolha para o resto da sua vida e não lidar com como a sociedade funciona, né? E que a sociedade funciona de maneiras que, tipo... Não é o mundo do dever ser, é o mundo do que é. Então, por exemplo, algumas coisas não são de acordo com os nossos ideais ou mesmo com as nossas leis. Ou mesmo com os nossos planejamentos públicos. Porque não há recursos para fazer tudo isso. Ou não há vontade política, ou blá... Tipo... Ou existe uma falta de como executar aquilo ou existe a não vontade de... Ou a vontade de fazer o oposto, né? Então, o mundo do dever ser, ele sempre é... Ele sempre é machucado, de certa forma. Eu acho que machucado é a melhor palavra. Porque não só ele é não concretizado, como ele é atacado. Efetivamente atacado. Então, sai machucado. Ele sai incompleto. E sai ainda com mais problemas do que ele poderia ter, né? Porque as pessoas são diferentes e porque não tem recurso para tudo. Então, nós vivemos no mundo do que é. E o mundo do que é é que, tipo... Bom... Algumas coisas são como são. Quanto antes você aceitar isso, melhor. Não para se tornar um conformista. Mas para você poder escolher suas batalhas. Se você aceita que, tipo... A água é molhada... Bele... É um exemplo completamente doiço. Eu sei. Mas... Me imagina assim. Você não quer se molhar, mas a água é molhada. Aceita que se você sair na chuva, você vai se molhar e não há o que você fazer. Porque você está indo contra as regras da natureza. Saca? Quando são coisas humanas, tipo violência, questões morais, psicológicas, valores sociais, cultura, etc. Isso tem como ser modificado. Mas você não pode simplesmente... Quer dizer, você pode. Mas o argumento de que você não deveria arrumar uma briga com todas as pessoas que você vê que estão fazendo algo errado... Porque... Dois motivos. Um. Isso vai drenar a sua vitalidade de uma maneira em que você não vai ter o suficiente para poder fazer as coisas que realmente importam. E realmente cuidar da sua vida. Então você vai acabar adoecendo. E vai trazer preocupações não só assim, mas a todos os outros que, porventura, te chamam e estão perto de você. Dois. Se você começa a brigar contra o mundo, o mundo briga contra você. E é até uma situação em que você perde. Saca? Não é se você vai perder ou não. É quando você vai perder. É igual quando algumas pessoas viram e falam. Ah, eu queria que acontecesse tal catástrofe. Né? E essa catástrofe varia de... Tipo, cair um meteoro. Ter uma guerra civil. Ter um grande período de seca. Ter um reset da humanidade. Problemas sadiotivos, etc e tal. Você só vira e fala. Amigo, não é uma questão de se a comida acabar. É quando ela vai acabar. É quando nós não vamos ter acesso a recursos básicos para a nossa sobrevivência. Saca? Não deseje catástrofes. Porque mais cedo ou mais tarde elas podem acontecer. E mais cedo ou mais tarde, você vai pagar um preço muito caro. Por isso, ao invés de tentar poupar os recursos, ao invés de tentar alocar os recursos de maneira eficiente para que nós podemos não só passar pela catástrofe, como evitá-la, como consertá-la. Saca? Esse é o importante. Não é só evitar algo ruim. É consertar esse algo ruim para que ou ele se torne bom, ou ele não aconteça mais. Esse é o importante quando a gente está falando de regras sociais e comportamento público. Saca? Ou de recursos. Sejam eles naturais ou sejam eles humanos. Em resumo é isso. Por que eu discuti tudo isso? Bom, porque eu andei discutindo muito isso no meu trabalho, que a gente estava tipo... Porra, verdade... Basicamente seminários assim, em que esses tópicos foram relevantes recentemente. Então isso ainda está na minha cabeça, e isso se aplica à questão da Luna. Que por mais que não seja a parte material que a aflige, é a parte emocional. Essa parte emocional é uma coisa que... Putz, você tem que ir lidando com a sociedade, com o que você pode e com as pessoas. E não tem outro jeito de fazer além de... Tipo, concessões em que você concede algumas coisas entendendo que não vai chegar no mundo do dever ser, e é o mundo do que é. Então ou você aceita, ou você vai viver extremamente em dor e sofrimento, porque aquilo não vai mudar tão cedo, ou não vai mudar e ponto. Porque por mais que as regras sociais não sejam tão imutáveis quanto as regras naturais, como por exemplo, água é molhada, ponto. Saca? Você precisa de muita... Muitos quindolos químicos para poder transformar a água em algo não molhado, ou em algo que não seja perceptível. Você precisa de muitas coisas hidrofóbicas para poder tirar a água de dentro, mas isso não modifica as características naturais dela, mas isso modifica as características de quem a percebe. Enfim, está parecendo muito complicado o que eu estou falando, mas é basicamente o seguinte, você pode alterar algumas coisas, você não pode alterar tudo. Então aceita o que não dá para alterar que dói menos, e tenta mudar o que dá para alterar. Na questão humana é, concede o que não dá para mudar no momento, e foca no que dá. Então isso é importante, focar onde dá para alocar os recursos para mudar algo. No caso da Luna, ela vai tipo, aceite-me no meu coração e você terá poder. Por que aliens? De novo, a gente está aqui num jogo infantil para crianças, mas o mundo é muito mais simples do que ele parece, ele é muito mais difícil do que é. E como essas coisas estão muito presentes na minha vida, estão muito presentes no meu trabalho efetivamente, e por muitos motivos a gente acaba discutindo essas coisas, eu fico, porra, é verdade, né? A gente tem que repensar coisas quando a gente puder e quando der. Então eu só me divirto. E bem-vindo a mais um episódio de One Podcast. É assim que vai. E agora acho que ela vai seguir ele e ficar com ciúmes. Acho que é isso. É, eu imagino para onde ele esteja indo. Ele está indo se encontrar e tendo um encontro. É, se é se encontrar e ter um encontro com alguém, mas é o se encontrar no sentido de ir até alguém e encontro no sentido romântico, né? Porque em inglês isso seria mais fácil. Em português fica tipo, que porra, hein, tá falando? As palavras estão quase as mesmas, mas não. Não é porque palavras têm significados mais usuais e têm significados diferentes que você não pode combiná-las na mesma frase. Então encontrar para o encontro parece bastante bugado, é com certeza bastante aliterativo, mas tem um significado muito específico, né? Que eu amo a língua portuguesa por causa disso, porque se você não prestar atenção no contexto, você está muito fodido. É, isso deve ser interessante. Então você vai lá, servir de tipo, Ah, eu não tenho mais nada para fazer, eu vou ficar de ciúminho. E aí o Recalque vai atacar ela. Moai Rover Statue. Caralho, eu tenho um wave roll no Moai. Super Veggie Carrot Surprise. É, deve ser um bolinho de cenoura. Esse The Moai Galactica, com chocolate pra caralho. É, basicamente, bolo de cenoura, só aqui de chocolate. E, redondo. Parabéns, menininha. É, que bom. Crianças não deixam de ser criança, não importa que você está 200 anos no futuro. Oi, tem uma estátua de cachorrinho aqui. É a estátua do ratico. Tá, ok. Vamos lá para o encontro, beleza. Eu já entendi que... Eu também gostaria... Se eu fosse o Dio, eu também gostaria de me encontrar com a Sony. Mas, enfim, bora lá. Vamos fazer esse chip progredir, gente. É um bom chip. Não, eu acabei de chegar... Sabe-se lá há quanto tempo ela estava aqui. Porque, como vocês viram, é tipo... Oi, Sony, a praça. Eu adoro esse vídeo-games. Tipo, sua quest está ali. Vai lá, é mega importante. Ganança, sai de quest primeiro. Oi, mas a main quest... Sai de quest. O mundo dos NPCs deve ser muito divertido se a gente pudesse realmente avaliar essas coisas. Tem muitos vídeos surgindo ultimamente, tipo... Ah, como é tal coisa da perspectiva de um NPC. Cara, é tão... Tão drogas. Mas muito bom. Bom, você quer ir para a Nessis? Claro. Você está meio que... Eu não venho muito aqui, então me sinto perdido. E... Claro, também, ele nunca se encontrou com uma garota assim, tipo... Para ficar juntinho. Se deem as mãos! Não, mas aí é meu lado degenerado falando... Você pode ter qualquer fetiche, mas handholding não rola. A osso, tipo... É, os dois ainda são crianças. Devem ter o quê? Uns 13, 14 anos. Então, realmente... Isso é lição. Tipo, os japoneses, a cultura não mudou nada em 200 anos. É, eles com certeza estão mega nervosos. Principalmente o Gil. Não posso deixar... Deixá-los me ver seguindo eles, né? É, não, não. Eu falei certo. Só que minha cabeça só, tipo... Por que caralho tem um Michael Jackson com o Muay? Não, 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 não. Pera, 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 pera. Pera. Isso aqui. Quando vocês pensarem nesse episódio, eu quero que vocês pensem nisso. Eu vou dar um jeito de fazer isso aqui. A porra da... Eu terminei, vai ser muito bom. Não importa o que fique estourado. Bem-vindo ao marketing. Marketing doesn't fit. Trader Man 5. Tá bom. É... Vai 5 Ground Wave, divirta-se. Um Recover 150. Pô, maneiro. Já é melhor que o Recover 50 que eu tenho. Aliás, o Recover 50 ainda tá na minha pasta? Sim, vamos trocá-lo. Esses... Essas roupas não são bonitas? Quando eu ficar um pouco mais velho, eu vou... Ah, tá. Eu vou usar roupas fofinhas. Divirta-se. Roupas fofinhas são sempre bonitinhas. O que nós estamos aqui para... Ahn... Não, nem sempre. Ah, tá. Agora o Dio tá... De novo. Porque ele também é uma criança isolada. Né? Né, gatão? Porque ele também é uma criança isolada. Ele não sabe a menor questão de, tipo... Ir a um shopping e ficar... Simplesmente olhando pras coisas. E ver, tipo... Nossa, essa é da hora. Mas não dá pra culpá-lo. 3 anos com o Rick e Comori, depois que o pai morreu. É. Justo. E aí a Sônia tá tentando explicar pra ele como é ser uma pessoa normal. Porque apesar dos problemas dela, ela teve que lidar com muita situação social. Bem-vindo a Como Desperdiçar Um Dia. Divirta-se, moleque. Não é como desperdiçar um dia. É a questão de apreciar a companhia de alguém. É que quando você não está acostumado e quando você é um bicho do mato. Tipo, mega. Tipo, muitas pessoas que eu já conheci nessa vida. É, realmente é uma perda de tempo. Mas aí depois você acaba entendendo que é tipo... Não, é legal. É divertido. Não é fofinho? É, sim. E o Jiu está sorrindo. Yeah. Ele está no encontro. E olha pra ele. Ele está comprando uma atitude. Comprando. Deixa eu ver aqui rapidinho. Ele está adotando... Tem alguns significados. Né? Mas é tipo... Capturar, pegar, comprar, roubar, passar ou adotar. Né? Então ele está adotando... Ele está finalmente criando uma atitude. Né? Ele finalmente está criando bagulho. Tipo, nossa, ele realmente saiu com uma mina. Uau! Pra quem no começo desse jogo, tipo... Não queria nem sair do próprio quarto. Tipo, realmente é um puta de um avanço. É por isso que eu gosto dessa série. Porque você vê o personagem evoluindo. E não de uma maneira... Muito... O foco é nesse muito... Forçado. Né? Tem as situações de que tipo... Ok, na hora que você se funde com um alien e vira um Mega Mano... É, algumas coisas vão andar mais rápido. Mas outras é tipo... Ná, ele está bem natural. Atenção. Nesse Sprout to House Special Subtropical Jungle Exhibition. Ah! Uma variedade de cobras. Subtropical Zone Today. Vamos lá dar uma olhada. Eu não sei se ela se transforma agora ou se é... Então não era no zoológico. Era na porra de uma... De um shopping center barra loja de departamentos. Eu lembrava que era um zoológico. Mas é porque eu lembrava só da parte selva. E realmente, ele está sorrindo. Isso é muito estranho o Sprite dele sorrindo. Porque a gente tem o Sprite dele aqui do lado. Tipo... Hum... Odei minha vida. Hum... Hum... De o bravo. É... Crianças, eu não esqueci tão rápido. É... Muito bom. Deixa eu ver se eu pego mais um... Um no card. Um card. Gatling 2. Não. Os cards ainda não estão bons. Seu cover 150 foi maneiro. Mas Gatling 2 não. Nossa, a vista daqui é bonita. Gatinho. É grande mais para ser um gato. Eu quero ir no gatinho. Deixa eu ir no gatinho. Porra, tinha que ser um wavehole no panda, né? É sempre no panda. Malditos pandas. Olha, tem mais um wavehole. Maneiro. Molae, Galaxy Burger. Zfinder. Opa. Uma mega weapon. Quero. Zfinder. Get only Xenis from Battles. Isso é muito interessante. Principalmente porque o charge é rápido pra porra. O Zfinder seria muito bom pra eu poder enriquecer rápido. Mas, putz, vai ser... Vou perder cartas. Big snakes. Minhas netinhas vão adorar ficar no meio da selva cheio de coisa perigosa. Olha, que fofinhos. Um monte de cobra gigante. Meu Deus. Toda vez que você vai envolver animais potencialmente perigosos ou peçonhentos, é muito bom que você coloque vidro em tudo. Mas, pra quê? Cara, eles decidiram fazer um aquário, só que do inferno. Né? Um aquário já é mega caro de manter. Mega caro de manter. Imagina você fazer só com cobras e não deixá-las seguras de alguma maneira. A spotted anaconda. Worldclass size. 65 pés. Essa é uma réplica. Ah, tá. É, vamos pegar unidades lógicas. Quase 20 metros. 19.81 metros. Tá ótimo. Vamos dar uma olhada, mas... Ah, você quer que eu veja tudo? Pronto. Aí, se você terminar as plaquinhas, você pode prosseguir. Com certeza fica cansativo depois de um tempo. Quer descansar um pouco? Bora lá. Conheço um café fofinho. Eu nunca fui em um. Vocês deixariam nós dois entrar? Ah, se você for comigo, vai ser de boas. Claro, porque ela é uma fucking popstar. Se uma fucking popstar tá indo no seu café e de repente trazendo convidado, você vai virar e falar não. Você vai virar e falar mais dinheiro. Claro, entre. E chegaram os pais da Luna. Vamos ver quantos babacas eles eram. O que você está fazendo aqui? Eu falho claramente. Deixa eu ver o nível de babaquice. O que você está fazendo aqui? É, quando todo mundo te pergunta o que você está fazendo num lugar público, é meio intimidador. Luna, quem são essas crianças? Ele é um dos meus colegas de classe. E eu sou amiga dele, sou anistrano. Crianças de... Ah, ensino fundamental. É. É, nossa. Não estão ainda nem nos 13, 14 anos. Não posso dizer que eu aprovo esse tipo de comportamento. Porque eu sou um japonês mais antigo do que os anos 1950. Quanto mais 2200x. Crianças não têm negócios agindo como se fossem adultos. Mas eles não estão agindo como se fossem adultos. Eles estão vendo uma exibição, cara. É legal. Porque somos crianças, você não pode ser rude conosco. Tá. Está realmente negativamente afetando as crianças. Luna. Nós vamos melhorar a nossa transferência. Transferência. Do que vocês estão falando? Vou te contar. Nossa, ou seja, eu vou lavar roupa suja da minha família na frente de crianças que não tem nada a ver com isso no local público. Todas as pessoas que fazem isso devem ser evitadas. Ok. Esse é o caso. É um caso bem mais stress do que eu lembrava. Resumidamente, ele chamou o Gil de Gentalha e é isso aí. Nossa, o comportamento do Dona Florinda, assim, muito, muito escrachado. Gente, se há uma lição que eu posso dar nessa vida, tipo, não seja insanamente do mal. As coisas estão erradas. Quieta, você será uma boa galera. É, ok. Stern talking. É, Stern talking. Isso pra ir pra violência infantil é um passo, cara. Jutsu da violência infantil não é legal. Não é bonito. Sem jutsu da violência infantil. Saiam daqui e vão pra casa, tipo, ô, dá licença. Deixa a gente cuidar da nossa vida. É, adultos são babacas. Ou pelo menos boa parte deles com crianças. Porque boa parte deles menosprezam as crianças. Você não deve menosprezar as pessoas. Muito menos crianças. Afinal, elas serão os adultos de amanhã. Mas você também, sabendo que não dá pra confiar no mundo, você tem que alertá-las. De que pode dar merda. Agora, quando você é só cuzão como pai da Luna, aí não tem o que fazer. Saca? Não tem por onde você fugir. O velhaco te assustou? Não, é só que eu nunca vi a Luna tão estressada assim. Estava imaginando se ela estava bem. Porque, de novo, empatia é uma coisa importante de se ter. De novo, esse é um jogo de crianças para crianças. Então, ele vai ensinar coisas básicas. Tipo, não seja um cuzão. Não seja um babaca. Tenha o mínimo de empatia. Procede. Isso te leva a muitos lugares na vida. Isso te torna um ser humano, em geral, o melhor. Aqui eu estou sendo um pouco moralista, mas... É, isso te torna um ser humano, em geral, o melhor. Não tenho como. Pra mim, isso é um critério objetivo, saca? Quer ir lá verificar como é que ela está? Se você tiver... Melhor. Um sentimento ruim, é melhor a gente correr. Porque, sim, ela vai se transformar. Espero que tenham gostado do Encast dessa vez. Em resumo, não sejam babacas. Não sejam cartunisticamente do mal. E tentem tratar as pessoas com o mínimo de empatia. Faz bem a sua saúde e a saúde de todos. Eu odeio todos eles. Semente para os seus rostos. That you are the perfect dog. Ah, filha perfeita que pode fazer qualquer coisa. Mas onde está a verdadeira você? Quem está aí? Aqui? Chega mais, o Fiucos. Bora se transformar, bora a gente ter uma nova DG. Porque aí eu posso explorar todo o shopping. Eu espero. E aí depois... Aliás, não. Ela é o Fiucos. O Fiucos é quando as duas se transformam. Eu estou aqui para te dar o poder. Para quebrar as ligações que te amarram. Que te prendem. Não é que te prendem. É que... Putz. Se eu ficar aqui e falar sobre a questão do sofrimento. Vou passar horas filosofando. Então melhor não. Não se assuste. Eu vim para te dar o poder. Você acha que eu vou cair nessa? Eu já tive muitos problemas com monstros como você. Ah, então você já encontrou outros aliens. Nesse caso eu vou deixar curto. Me empresta o seu corpo. Se você puder eu vou... Você pode parar que eles transfiram você. Simples. Vai virar um alien muito maneiro. Que é fraco contra fogo. Minha transformação é Léo. Ofa que é. Ah, dói super efetivos em jogos. Vezes quatro sempre dói. Se um alien pedir para entrar na alcova do seu coração machucado. Diga não. Ele não pode entrar sem a sua permissão. Ela só quer te usar. É sua escolha. Mas se você não escolher você não vai poder mudar nada. É, eu não quero ser transferido. Eu vou fazer o seu desejo de se tornar realidade. Bora lá. Como perder um dia? Não. Como fazer uma nova DG? Na questão de design, Queen of Wilkins é muito maneiro. Mas de novo, meu chip ainda é Rock'n'Roll. Sempre será. Ela está no Wave World, dentro da exibição. Nós temos que correr. A Fiocan. Ela com certeza arrumou um lugar bem ruim para aparecer. Bom, bad for us, good for her. Sim, é uma selva. Ela pode controlar cobras. É tipo... Existiam cobras na porra do planeta FM? Porque assim... Os outros eram elementos, né? Então tipo, fogo... Patos... Não, vai, gelo. Vamos colocar signos do Ink como gelo. Cancer Bubble, água. Deixa eu ver. Libra, fogo e água. Deixa eu ver. Gemini, acho que vai ser raio mais para frente. Teve mais alguém que a gente esqueceu? Ou acho que não? Enfim, todos os outros eram elementos. Coisas assim que são meio geral no universo. Agora, cobras. Répteis precisam de uma certa cadeia evolutiva, saca? Eu acho que... Ah não, putz, verdade. Spore é meio anacronístico. Eu acho que não tinha Spore nessa época ainda. Enfim. Alguma coisa está acontecendo. É isso aí. E eu vejo vocês no próximo episódio, gente. Até a próxima. Fui.